No primeiro tempo a gente teve atitude, se impôs o tempo todo, tivemos o maior volume de jogo, fizemos o adversário, quase o que deu a situação. Nós deveríamos ter saído na frente, né? E acabamos sendo surpreendidos de ter tomado o gol, mas mesmo assim o que me deixa satisfeito é o tipo que não desorganizou. Teve um poder de recuperação e reação dentro do jogo, apesar do adversário ter um pouco tempo de treinamento, mas eu estou satisfeito com o grupo, com a equipe, com a evolução. Tanto na imposição do jogo, na conduta, no controle do jogo, você vê que praticamente nos dois tempos nós jogamos num ritmo só, né? Eu gostei do primeiro tempo porque a gente sentiu que nós fizemos o adversário de entrar lá, criamos várias situações. No segundo tempo, o adversário do menos um, a gente buscou fazer algumas mudanças para buscar o resultado, né? Deu o empate, depois a virada, criamos situações. Eu acho que todos nós esperávamos que alguns jogadores iam ter alguns altos e baixos, mas no todo, como geral, eu gostei. Acho que nós estamos numa sequência, acho que depois de uma terceira, quarta partida, o Santa Cruz pode estar num condicionamento melhor. Mas mesmo assim, nós, um adversário que começou a treinar em dezembro, nós temos praticamente menos de 12 dias, eu acho que o rendimento foi satisfatório, as mudanças, os jogadores nós estamos um pouco arriscando mais, com mais ousados. E um adversário que sentiu no segundo tempo, a pressão que nós vivemos descendo, no primeiro tempo também, mas o mais importante foi o equilíbrio, ter tomado o gol e ter reagido, isso me deixa satisfeito. E saber reagir com a principal virtude do Santos nessa estreia? Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos preparando os jogadores, condicionando os jogadores, e a gente sentiu que alguns jogadores nossos realmente fez o que a gente pediu nas férias, né? Eu acho que pelo ritmo que nós impomos nos dois tempos de hoje, a gente trabalhou bem os 12 dias e trabalhou bem nas férias. Eu acho que esse voto de confiança foi dado e é por isso que a gente confia e acredita no grupo. Nós acreditamos no nosso trabalho, o torcedor pode ficar tranquilo, paciente, que nós vamos buscar essas alternativas, trazer os bons jogadores que a gente sabe que vai resolver, vamos melhorar aqueles que estão fora e condicionar. Hoje no Santa Cruz não tem 11 titulares, não. Todos estão só com o pensamento. Eu acho que nós temos que esquecer o passado e temos que viver agora. Viver o agora é buscar resultado. E nós vamos lá para o Sertão, ou para o Agreste, né? O Sertão, para trabalhar, para jogar, para ganhar. Buscar os seis pontos lá, sabendo que vai ser uma missão difícil, mas não é impossível. Eu acho que nós temos condições e eu acho que vai ser bem melhor do que foi o jogo de estreia. A ansiedade, a apreensão, a atenção, a preocupação de estreia. Eu acho que no campo geral, eu acho que nós demos um passo importante, começar com o Vitória. O Vitória, isso dá confiança para o grupo, mas está muito longe ainda do ideal. José Teodoro, há pouco tempo eu conversei com o Constantino Jornalito, hora, e ele falou a respeito de Carlinhos Bala. Há um pedido do presidente do Sanaguis para que ele seja contratado. Você aprova, Sando também aprova. Carlinhos Bala vem para o Arruda, assina o contrato e vem amanhã para o Arruda? Olha, eu prefiro falar do assunto depois que tiver tudo concretizado, né? Eu levantei essa bandeira porque eu sei que esse jogador, esse rapaz, tem a cara do Pernambuco, futebol pernambucano e do estado do Pernambuco. E acredito que o torcedor possa confiar e acreditar. E se nós estamos dando oportunidade é porque o jogador, logicamente, está dentro de uma boa conversa e é um jogador que tem qualidade, tem potencial e se chama responsabilidade. Então, esse tipo de jogador sempre me agradou. Mas já o Santa Cruz sempre recuperou e deu oportunidade para as pessoas, até ela provar o contrário. Mas eu acho que se o presidente já fechou, ele já nos atendeu e sabe que é uma responsabilidade que eu, como treinador, eu conheço o caráter, o homem, o profissional, mas ele já está ciente e sabe que realmente a estrela aqui no clube é o próprio clube, o Santa Cruz. Então, todos aqui têm que, logicamente, seguir o caminho de buscar sempre as vitórias. E ele, logicamente, reconheceu, vai ser dada essa grande oportunidade para o jogador e o jogador, sem dúvida, vai corresponder dentro do campo. Então, a gente pede, eu acho que o Jássia já divulgou, o jogador vai ter uma coletiva amanhã, às 11 horas da manhã, e nós vamos falar mais sobre o assunto, mas com certeza ele é um jogador formado aqui, criado aqui, revelado aqui, porque eu não ia dar oportunidade para um jogador que tem a cara do futebol pernano cano. E é um jogador que vai resolver e vai nos ajudar muito. Zé, baseado justamente nisso, se perguntou por que não daria essa oportunidade, várias falas foram levantadas. Por exemplo, onde o jogador passou nos últimos anos, teve alguma questão de culpa envolvendo o nome dele, mesmo depois da saída. Vale a pena decidir esse jogador, porque a informação também do jogo é que a diretoria se posicionou inicialmente contrária a ele, e seria a contratação do presidente, justamente com o próprio aval da comissão técnica. É um risco de psicose. Qual o custo-benefício que pode trazer? E a pergunta geral, como pode domar o Carlos Bala? O custo-benefício ele já provou muitos anos, já nos clubes todos, que é, para mim, contra mim, sempre uma preocupação. Agora, todos sabem da sua qualidade, do seu potencial. As coisas do passado, para mim, não representam, porque já tivemos uma conversa, o momento que eu fui procurado, eu acho que as pessoas têm o direito de, todos nós erramos, ele realmente vai retratar, sabe que em algumas colocações, alguns pontos, alguns momentos que ele teve na vida dele, mas eu não podia fechar as portas com um atleta que é daqui da casa, que é daqui do estado, e ficar em possibilidade de jogar. Acho que o Santa Cruz recuperou muitos jogadores que estão aí, o Memo, o Gilberto, o Geovânio, o Wesley, todos os jogadores que passaram aqui também tiveram cinco, oito meses de cirurgia, como o Thiago Cardoso. Todos os jogadores que nós pegamos, nós pegamos eles, logicamente, embaixo, e nós recuperamos. Então, eu acho que a forma e a maneira do nosso trabalho, e a gente espera. Lógico que se qualquer coisa que estiver fora, eu acredito que não vai acontecer, porque ele sabe onde ele está pisando, o terreno que ele está pisando, e ele sabe os homens e os profissionais que vão conduzir. E o grupo nosso é um grupo que, com certeza, vai receber e vai abraçar, e com certeza nós vamos recuperar mais um atleta que é daqui da região. Esse é um jogador que já provou que ele resolve, ele é um jogador que tem os problemas dele, mas a gente tem que aprender a relevar, a conviver e a administrar. E ele, sim, tem que dar resultado. Eu acho que já deu no Nau, deu no Esporte, e já deu aqui no Santa Cruz. Eu acho que houve os erros em público, eu acho que a gente tem que esquecer o passado, e depois que o Carlinhos estiver em forma, estiver bem, e começar a fazer gol, sem dúvida ele vai reverter toda essa situação, porque ele sabe a responsabilidade que ele está assumindo. Zé, qual o destaque que você avalia na vitória de hoje, mesmo o time tendo um primeiro tempo diferente do segundo? Olha, eu acho que o segundo, o primeiro tempo, eu já, me agradou o primeiro tempo, porque nós só tivemos um erro só, né? Só o erro do início ali do posicionamento, jogando em linha, e depois do erro do gol, que nós não encurtamos o cruzamento, e sem dúvida, na hora do cruzamento, a gente não estava com o posicionamento, isso é normal do início da temporada, falta de ritmo, falta de treinamento, e a gente só vai, o Santa Cruz vai pegar um ritmo, vai crescer, vai evoluir depois da quinta rodada. Então eu acho que com a chegada, com a melhoria, com a qualidade, tudo isso vai crescer no campo e fora do campo, ou seja, no banco. Então hoje o Santa Cruz vai ter um grupo forte jogando, e um grupo forte também como peça de reposição. E só voltar novamente à situação do jogador, a responsabilidade, é lógico que a gente tem que assumir, e eu realmente assumo, porque é eu que estou abrindo, e o presidente está abrindo a oportunidade de abrir as portas do Carlinhos Bala. Eu acho que nós não podemos deixar um jogador, que todo mundo bateu a porta na cara dele, e nós vamos abrir essa possibilidade. Com certeza, se acontecer algumas coisas, logicamente ele já está ciente, sabe que aqui dentro, aqui, ele vai levar o Santa Cruz à Série B, e vai levar o Santa Cruz ao bicampeonato. Com certeza, ele vai entrar em forma e vai corresponder ao todo. O senhor seria um contrato jornalista? O contrato é para que esse sábio vai dar, e o senhor está passando com a rigidez que você tem, e com a rigidez que você tem? Olha, eu acho que ele tem consciência, porque aqui está a família dele, aqui estão os amigos dele, aqui está o grupo que ele começou, e acho que eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de mostrar para ele a situação do filho próprio, é isso, é uma situação que a gente precisa resgatar, precisa acolher, precisa trazer ele para cá, logicamente na convivência, no dia a dia, ele vai nos conhecer de que forma que a gente conduz, de que forma que a gente trabalha o jogador. Então nós não podemos fazer de uma qualidade, de um jogador que tem personalidade, e que tem condições de chegar aqui e ajudar o grupo. Sem dúvida, ele já sabe como é que foi conversado, foi reunido com a diretoria, com o amigo e o Sando, praticamente fomos dois que assumimos, e o presidente juntamente, e eu acho que o torcedor tem que nos ajudar, tem que acreditar, porque se ele acreditou no nosso trabalho em 2008, ele tem que acreditar no ano de 2012. Nós sabemos como tem a diversidade, como nós tivemos hoje. Nós começamos atrás, perder o jogo e reagimos, e conseguimos o resultado. Nada vai vir fácil para o Santa Cruz. Agora, o momento difícil do Santa Cruz já passou de 2011 para trás. E 2011 para frente, a tendência é crescimento.